Minha princesa, hoje quero celebrar não apenas o dia dos namorados, mas a alegria que até você comigo todos os dias. Desde o momento que nossos olhares se encontraram, minha vida ganhou um novo sentido e meu coração encontrou o lar mais doce em você, meu amor. Meu amorzinho, é incrível pensar em como você chegou e trouxe luz para os meus dias. Sua presença, seu sorriso, seu jeito de ser são um presente inestimável para mim. Cada segundo ao seu lado é um tesouro que guardo com carinho e cada momento que compartilhamos é uma lembrança que guardarei para sempre. Você, minha princesa, é a razão pela qual acordo todos os dias com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão. Amada minha, você é mais do que eu poderia ter sonhado. Sua beleza, ela é de tirar o fôlego. Cada vez que olho para você, vejo não apenas a mulher mais linda que já conheci, mas também a mulher mais incrível e bondosa que já tive o privilégio de conhecer. Você ilumina minha vida com sua ternura, sua paciência e seu amor incondicional. Eu lembro-me do primeiro dia em que nos encontramos. Ah, meu bem, meus joelhos ficaram fracos, meu coração acelerou e eu sabia naquele momento que você seria alguém muito especial. Desde então você se tornou o centro do meu mundo e eu mal posso esperar para construir um futuro maravilhoso ao seu lado. Você me faz querer ser um homem melhor. Sua paixão pela vida, tudo em você, faz de mim um homem sonhador e tudo isso me inspira. Você me mostrou o que o amor pode ser. O amor pode ser verdadeiro e por isso eu serei eternamente grato, meu amor. É com você que quero compartilhar minhas alegrias, meus desafios e meus sonhos. Você é minha confidente, minha cúmplice, minha melhor amiga, minha alma gêmea. Em cada pequeno gesto seu encontro milhões de motivos para me apaixonar ainda mais. Sabe, eu vejo um mundo de possibilidades quando estamos juntos. Quero sussurrar palavras de amor e carinho ao seu ouvido. Meu coração se enche de felicidade só de imaginar isso, meu bem. Você é tudo para mim. Eu sei que palavras não são suficientes para expressar todo o amor, mas quero que saiba que cada palavra escrita aqui nesta cartinha de amor vem do fundo do meu coração. Você é a minha estrela guia, meu raio de sol. E é com você que eu quero passar todos os dias da minha vida, meu bem. Te amando incondicionalmente. Minha dourada, eu quero que nosso amor seja eterno. Quero acordar ao seu lado todos os dias, sentir o seu doce perfume ao meu redor. E eu ver sua risada que é como uma música para os meus ouvidos. Eu quero envelhecer ao seu lado. Compartilhar nossas histórias. Quero criar novas memórias. Quero ser aquele que estará ao seu lado nos momentos de alegria e de tristeza também, nos desafios e também nas vitórias. Neste dia dos namorados, meu amor, quero te agradecer por ser quem você é. Por me amar, me apoiar e me fazer sentir o homem mais abençoado do mundo. Você é meu tudo. É minha inspiração. É minha motivação. E eu prometo te amar todos os dias. Eu prometo derramar todo o amor e paixão que existe em mim a você. E só por você. Pois, meu bem, você é o meu sonho realizado. É a minha felicidade constante, meu eterno amor. E é com todo o meu coração que digo, eu te amo. É com todo o amor do mundo que eu digo que este dia dos namorados, pra mim, é muito especial. Pois eu tenho você. Que tornou a minha vida, uma vida cheia de alegria, de paixão, uma vida, sabe, iluminou meus dias. Sua presença é um presente pra mim, meu amor. E estar com você é uma dádiva, uma bênção, uma verdadeira sorte grande que eu tirei na vida. Você é a minha doce metade, meu anjo e o meu grande amor. Não tem palavras suficientes para descrever tudo o que você significa pra mim. Talvez seja por isso que aqui estou eu, declarando o meu amor a você neste dia dos namorados. Pra dizer que você é o meu refúgio, o meu porto seguro, a minha doce donzela, a minha mulher, a minha paixão, minha princesa, minha vida. Minha eterna namorada. E assim, meu bem, você sendo a minha musa e a minha inspiração, o meu tudo. Eu quero desejar a você o melhor dia dos namorados do mundo. Quero que saiba que quando penso em você o meu coração fica todo feliz assim e realmente meus joelhos tremem, meu bem. Pois eu te amo demais e quero te agradecer exatamente por você ser essa mulher maravilhosa, fantástica que eu tanto amo. Neste dia dos namorados quero te prometer todo o meu amor. Prometo estar com você em todos os momentos, pois você é o meu tesouro mais precioso. A joia rara que encontrei e nunca mais quero perder. Quero te amar cada dia mais, te fazer sorrir e ser a razão da sua felicidade. Você é tudo pra mim e é meu mundo. E eu sou o homem mais sortudo por ter você. Que este dia dos namorados seja apenas o começo de uma vida repleta de amor. Eu te amo mais do que palavras podem expressar e sempre estarei aqui, hoje e pra todos sempre com todo o meu amor. Dizendo o quanto sou apaixonado por você. Feliz dia dos namorados, meu amor. Eu te amo muito. Feliz dia dos namorados, meu amor.